Ora cá, com Ailton Medeiros. O padrão do acabamento, as cores diferenciadas e a sofisticação das áreas de lazer não tem nada a ver com o programa Minha Casa Minha Vida. O residencial dos Lírios foi muito além. Ganhou o padrão de qualidade meninha engenharia e agradou em cheio. 100% satisfeito, foi um ótimo investimento para mim. Perto do centro, um lugar agradável e bonito ficou, né? Totalmente, 100%. Nessa linha desses apartamentos, a meninha tem um diferencial. E, segundo lugar, localização. Pertinho de tudo, né? Pertinho de tudo. Não precisa nem sair de carro. Tá feliz? Tô contente. Agora quem manda na casa é a dona Lúcia, né? Então eu vou conversar com ela. A senhora gostou? Gostei, amei. Aprovou o empreendimento? Aprovei, tá aprovado. O que me chamou bastante atenção aqui foi o modelo dos apartamentos, sabe? O empreendimento em todos si. Eu achei o acabamento muito bom, o formato. Ah, eu não posso esquecer também de uma coisa muito importante. Tudo isso aqui, pra mim, eu devo a uma pessoa que é muito importante na minha vida. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje. Não vou dizer o nome, mas ela vai saber quando ela chegar a ver isso aqui. Ela vai saber. Você vai morar com ela aqui? Espero que sim. Vou fazer de tudo pra que ela venha morar comigo, sim. Já tá com a aliança na mão direita pra passar pra esquerda ou não? Ainda não, mas a gente vai providenciar isso. Boa sorte, viu? Muito obrigado. Esse empreendimento foi um sucesso desde a concepção do projeto no lançamento. Teve uma repercussão positiva muito boa. Não só a nível de cidade marília, mas a nível Brasil. Foi um projeto muito bem falado. E o que tá no papel é uma coisa. O que a gente entrega é outra coisa, né? Aqui vocês podem ver o cachilho que a gente utilizou. É cachilho Sasazaki. Essa pintura é suvinil. O piso que a gente usou, o piso cerâmico, é um piso da Seuza. Então, os materiais são de primeira. A qualidade da construção é de primeira também. É espetacular, é incontestável. O padrão Menin que a gente vem adotando, adota desde a fundação da empresa, há 32 anos. Isso aqui é a marca que a gente quer deixar na cidade, no produto nosso, no padrão Menin. E o padrão de qualidade Menin falou mais alto em tudo. Nós temos varanda, nós temos pórtico na fachada e nós temos cores diferenciadas. Isso daí é uma inovação e tenho dito e tenho ouvido também que essa modificação que nós fizemos aqui tá alterando o conceito do Minha Casa Minha Vida, prédio vertical pela Caixa Condom do Federal em todo o Brasil. Isso é motivo de estudos e de análise em outras superintendências. Nós estamos atuando em Votoporanga, Fernandópolis, Limeira, Prudente, São José dos Campos, Guaratinguetá, Taubaté. E estamos levando esses projetos para essas subsidiárias da Caixa, nessas jornalidades. E todo mundo não acredita no que nós estamos fazendo comendo um preço. Ou seja, nós estamos com um produto aqui de 130 mil reais, em torno de variação para cima quase zero e com a qualidade e com o material totalmente diferenciado. Foi o primeiro padrão que a gente tentou colocar a nossa cara num TR mais 3 do Minha Casa Minha Vida. E saiu isso aqui que vocês estão vendo. Vários diferenciais, uma fachada diferencial. Aí resolvemos, vamos colocar sacada? Vamos colocar sacada. Para ter um morador, vamos chamar assim, colocar o nariz para fora, para respirar. Colocamos sacada. Vamos colocar um ponto de ar-condicionado, tubulação seca, para colocar um split em lugar de pôr a máquina? Vamos, na sala. Nos quartos, vamos deixar a previsão já para o cara colocar uma no quarto da filha, do filho, ou dos dois, porque cabem duas camas, e no quarto casal? Vamos, colocamos também. Vamos colocar bancada de granito na cozinha? Vamos, vamos colocar também. Piso em tudo no apartamento inteiro, azulejo até o teto no box, na cozinha também inteira azulejado, e apartamento padrão de 47 metros. Com tantos diferenciais assim, quem pegou as chaves já está cheio de planos. Estamos fazendo um plano com o bebê chegando agora. Bom, aqui não dá para falar ainda, mas ela vai falar. Gostou daqui? Muito? Nossa, para a família inteira vai ser muito boa. O que é que levou vocês a investir nesse local? Principalmente a localização, né? Porque está bem no centro da cidade, então vai facilitar bastante. O que a Menin fez no residencial dos Lírios está transformando o programa Minha Casa Minha Vida. Concebemos esse projeto, fizemos num prazo de 18 meses, um prazo recorde, e a gente observou que a satisfação foi geral. Realmente o pessoal ficou super contente. Vocês vão repetir esse projeto em outras localidades também? Olha, aqui em Marília nós já estamos com o Murano 1 em estágio avançado de obras, 100% vendido. O Murano 2 com 50% já vendido. E tem vários projetos que a gente está executando nesse padrão. E a Menin já avisa que vem mais por aí. Uma notícia aí de primeira mão é que a gente vai lançar o Lírios 2, que é aqui ao trás, nesse próximo ano que entra, o projeto já está avançado na prefeitura. Quer dizer, voando a Menin. Está voando, graças a Deus. Para acesso ao Lírios 2, que é aqui ao lado, a gente vai fazer uma rua lateral aqui. Nessa rua nós vamos construir, que vai acessar o Lírios 2. Aqui é uma região da cidade muito boa. Há quatro quarteirões a gente já está na Santo Antônio, muito perto da São Luís. É praticamente centro aqui, né? Interessados já podem se inscrever para os novos apartamentos do Lírios 2. As pessoas podem se inscrever pelo site menin.com.br ou também diretamente no nosso central de atendimento, que fica na Avenida Nelson Espilma, 910. Nós temos lá o plantão, o correspondente bancário. Estamos lá para tirar todas as suas dúvidas, né? Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.